Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar o tom do cabelo da atriz Lena Olin O look que ela está na série Riviera E só para não perder o costume, já peça seu like Se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o cabelo caramelo iluminado transmite naturalidade e jovialidade Então ele é perfeito para quem quer transformar o visual de forma moderna, mas porém discreta E este é exatamente o look e foi a posta certeira da atriz Lena Olin O look que ela está na série Riviera E o melhor, o caramelo iluminado combina com todos os estilos e tons de pele E eu vou te contar todos os detalhes de como chegar neste cabelo caramelo iluminado Da atriz Lena Olin da série Riviera Mas antes disso, você já sabe, dê uma dedada no like Se gostou, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Para que mais mulheres conheçam este caramelo iluminado da atriz E quem sabe elas podem adotá-los E este vídeo faz parte da playlist cabelo das famosas E eu vou deixar aqui no final deste vídeo esta playlist completinha para você E temos mais playlists no canal como Descubra a coloração, tratamentos capilares, corte de cabelo e outras mais E na playlist passo a passo nós temos um vídeo de como iluminar o cabelo chocolate E depois från anjo uns Oh Oh Eu vou deixar aqui no card este vídeo com um passo a passo com o canal vou deixar aqui no card este vídeo com um passo a passo com oassee de aqui no vídeo boletim pra você. E agora nós vamos saber como chegar nesse cabelo da atriz Lena Olli da série Iviera. E este caramelo iluminado pode-se fazer luzes antes ou depois desta coloração. E eu optei para passar a dica pra vocês aqui de fazer luzes antes da coloração. E essas luzes vão ser descoloridas com o X de 20 volumes e o seu fundo de clareamento é o 7. Dei o tempo de pausa da descoloração, vai lavar esse cabelo e secar. E esta foi a primeira etapa do caramelo iluminado. Agora vamos para a segunda etapa. Que vai ser feita a coloração em todo o cabelo com 7.31. Dei o tempo de pausa desta coloração e enxague os fios. E o resultado é este caramelo iluminado em um tom sobre tom. E para quem vai colorir somente a raiz crescida de mês e mês e meio vai se diminuir um pouco ao X. Se usou ao X de 20 volumes no comprimento e ponto dos fios vai se usar somente na raiz 10 volumes. e para quem tem os glissarinhos fios e quer cobri-los uso o 7.0 nesta mistura do caramelo iluminado. E para quem tem coloração escura nos fios também vamos fazer este cabelo caramelo iluminado em duas etapas. E a primeira vamos ter que fazer uma decapagem para tirar esta coloração escurando os fios a decapagem na verdade é uma descoloração. E muito importante nós temos que fazer antes desta descoloração um teste de pés para saber se está tudo bem com este cabelo. E em seguida da decapagem vamos colorir com o 7.31 e o X de 20 volumes. Dei o tempo de pausa na coloração e enxague os fios. E vamos para a segunda etapa mas muito importante também é que quando o cabelo tem coloração escura que você vai fazer uma decapagem é melhor você deixar um mês de diferença entre a primeira etapa e a segunda etapa. Faça primeiro um teste de mecha antes desta segunda etapa para saber também se o cabelo está com saúde para você fazer luzes neste cabelo. E vamos descolorir as luzes com o X de 20 volumes e o seu fundo de clareamento é o 7. E em seguida vamos tonalizar com o 7.31 e o X de 10 volumes. E agora que você já sabe como chegar neste cabelo da atriz Lena Olives no look que ela está na série Viveira então comente, curta, compartilhe e se inscreva. Meus amores me sigam no Instagram Alessandro Velay que lá mesmo estou em tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!